O governador inaugurou oficialmente a 4ª Expo São Luís e a 49ª Expofeira no Parque de Exposições do Sindicato Rural em Ijuí. Na cerimônia, Tarso Genro ressaltou que a economia gaúcha vai crescer o dobro do que a nacional este ano. Tem várias formas de abordar o desenvolvimento, como por exemplo, ter um crescimento econômico vultuoso, forte, mas concentrado na ponta, concentrado naqueles que detêm o maior poder de renda, ou o maior poder político, ou o maior poder econômico e financeiro. Este crescimento não nos serve, tem que ser um crescimento conjugado, de combater as desigualdades regionais e também combater as desigualdades sociais, para que o Rio Grande do Sul cresça no seu conjunto. O prefeito de São Luís Gonzaga salientou a importância da presença do governador na feira e os investimentos que o Estado vem fazendo na região. Junaro Figueiredo entregou um documento a Tarso Genro contendo algumas prioridades para a região das missões. Nós apresentamos quatro demandas locais, que são demandas do próprio município e mais nove demandas e cunho regionais. Essas quatro locais são prioritárias? A gente todos são prioritárias, algumas inclusive até não são necessariamente para o governo do Estado, mas sim ao auxílio dele, por exemplo, na questão da rodovia Ferrovia Norte Sul, que é uma adição do governo federal. Mas a gente sabe o bom trabalho que o governador tem junto ao governo federal, porque nós auxiliamos, nós temos aqui a ferrovia. A Expo São Luís acontece de dois em dois anos. Reúne 250 expositores de máquinas, implementos agrícolas, comércio, indústria e prestação de serviços. Ainda em São Luís Gonzaga, Tarso Genro inspecionou as obras da ERS-165. A rodovia, que transporta a produção agrícola da região, terá 20,8 quilômetros de extensão e vai ligar o município de São Luís Gonzaga a Rolador. As obras devem ser concluídas no final do ano que vem. O custo é de 20 milhões de reais, financiados pelo BNDES. Na ocasião, o governador falou sobre os acessos aos municípios. Nós temos que fazer mais de 100 ligações municipais, alguns parados há mais de 10 anos. Nós retomamos todo esse trabalho. E isso significa o seguinte, nós temos que ter um desenvolvimento regional equilibrado. E isso significa o seguinte, nós temos que ter um desenvolvimento regional equilibrado.